Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Começando mais um vídeo hoje com ele, CJ. Hey, what's up, guys? Hoje vamos falar do que, CJ? Fala pra mim. Vamos falar de bolsa cônica, guys. Bolsa cônica, a maioria dos carros, quais são os carros que colocam bolsa cônica? Bolsa cônica, padrão aí pra carro popular, alguns carros de porte médio ou grande também, dependendo do modelo, a gente pode montar com bolsa cônica, principalmente aí pelas suas características. Então, rapaziada, bolsa cônica de altura, ela tem 24,5 cm de largura, com anel, sem anel, desculpa, ela tem 9 cm e com anel ela tem 12 cm, certo? Isso aí. Justamente por isso, ela é boa pros carros populares, certo? E qual que é a diferença da bolsa cônica pra bolsa reta? Então, basicamente aí, ó, na bolsa reta, você vai ter dois anéis, onde que a bolsa não cobre o mangote e ela dobra. Na bolsa cônica, ela vai cobrir a base, tá? Aqui da bolsa, onde o mangote desce envolvendo aqui, essa aí seria a diferença principal da reta pra cônica. Peso dela, rapaziada, é de 2,140 kg, porém ela suporta até 500 kg. Tem a galera que não acredita, né? É, isso aí. Ah, mas e se eu colocar duas pessoas atrás, se eu colocar a bolsa pra viajar? Galera, tranquilo, tá? A bolsa cônica aguenta. A bolsa é totalmente indicada pra isso daí. Vamos falar dos materiais dela, certo? Base de aço. A base de aço, ela vai evitar que o anel ovalize, tá? Então não vai ter nenhum tipo de problema com ovalização do anel o-ring. Beleza, galera? Isso aí evita vazamento. E até falando sobre isso, os nips de entrada são de 8 e 10 milímetros, certo? Positivo. Nip de 8 e 10 milímetros, então você pode usar tanto pra bloco de light, né? Que é 8 milímetros, bloco V3 ou bloco V4, que é 8 ou 10 milímetros. Anel limitador. Anel limitador feito de polímero, tá? Então esse aqui é o anelzinho. Tem carros que não vão com anel? Tem. Alguns modelos sim, alguns modelos também a bolsa vai invertido, trabalha de forma invertida. Isso daí é uma parte mais, né, vamos dizer assim, de montagem mesmo, né? Pra evitar que a bolsa trabalhe perto da roda ou algo do tipo, beleza, guys? Anel de prensagem também. Vocês podem ver aí, ó, que o anel de prensagem agora tem uma tagzinha aqui, uma data e tudo mais. Pra justamente não ter o problema de ser violado. Ter violado, ter colocado de novo. Então... Anel de prensagem, guys. Bom, pra galera que pergunta pra gente também sobre o mangote. O mangote dessa bolsa aqui, ele é reforçado, tá? Ele trabalha nesse formato cônico mesmo, tá? Não vai ter diferença como a Super Soft, que infla em formato de bujão. Porém, ela vai ter uma capacidade de até quantos quilos, André? Até 500 quilos. Rapaziada, uma dúvida muito interessante que o pessoal pergunta. 500 quilos é o peso total dessa bolsa? Então, é por bolsa, tá? Automaticamente, 2 mil quilos aí. O peso do carro normalmente nunca excede muito a isso. E mesmo que você colocar a galera no carro, colocar a sogra e a sogra, não vai pesar tudo. Disponibilidade dessas bolsas, André? Mercado Livre e no site também. Então, se você tá procurando, Bolsas Cônicas, sai lá na nossa loja oficial no Mercado Livre. Ou então no nosso site oficial, atébonspensões.com.br, certo? Ou com nossos vendedores. É nóis, tamo junto, muito obrigado. Tamo junto, Dé. Como que vamos? Até bons pensões. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.